O Café Nostalgia acabou de abrir aqui nas Fontainhas. Fica mesmo ao lado da Capela Sebastião. É muito pequenininho, mas entre várias agorias servem bica e um bom pastel de nata. Esta casa é importante e este lugar de Fontainhas também é um lindo lugar e um lugar onde eu cresci. Como se veja esta capela e diz bem-vindo para esta casa. Cultivamos a língua portuguesa e também ainda portuguesa, ainda portuguesa cultura. Levámos recitais, levámos concertos. Era um convívio muito isto. E a nossa capela também ainda tínhamos uma missa em português, mas que naquela altura havia muitas comunidades que queriam ter uma missa em português. Mas agora com a geração 9 foi descondido. Eu vim para esta casinha linda quando tinha 5 anos, em 1948. A minha avó, Maria Luísa Alebato de Faria, de Oliveira Pegado, já vivia nesta casa com os seus filhos. Eu o vim, portanto, em 1948 e estive cá até os meus 10 anos. Esta casa, que é da família Andrade, viveram 7 famílias, entre as quais uma delas eu. Eles receberam-me de braços abertos e fiquei cá a viver em casa deles e a ensinar na escola normal. Desde 1965 a 1970. E já se vê em Pontinhas, criei amigos, que é um bairro muito amigo, e tornei-me muito amiga do Ivo. Uma amizade franca e leal, que para mim considerei ser a mola real de um bom casamento. E decidimos casar. Então, nesta altura, morava cá o Fátima Lemos, Denis, meu sogro, Procopio, veio para cá e disse-lhe, desculpem-me, Fátima e o Denis, ela e a Santana, Denis, mas nós, vocês têm que sair da casa. O Ivo e a Julieta vão se casar. E quem casa, casa faz. De modo que eles gostariam de dar. Eles, com bons amigos, sorriram e disseram, sim, senhora, Sr. Procopio, perfeitamente. Porque logo depois da invasão, nós tivemos que sair daqui, os meus pais foram a Portugal, e eu, devemos ficar arranjado, logo que o Sr. Procopio disse a nós que a casa estava vazia, e podiam vir. E viemos para cá. Fomos depois, fomos para casa da dona Olinda, porque o Ivo e a Julieta iam se casar, e o Sr. Procopio disse a nós, vocês saiam daqui, porque o Ivo vai se casar. Quer casar e ficamos sem casa. Depois arranjamos aqui, perto, quer. E cá fiquei. E tenho tanta, tanta saudade desta casinha. Já a conheço, portanto, há mais de 60 anos, não é? Há mais de 60 anos. E fomos muito felizes nesta casinha. Parecia pequenina na altura, por sermos muitos, mas não, estávamos tão felizes, tão contentes, que a casa era suficiente para todos nós. Tinha uma sala de sentar, tínhamos a dispensa, entra a sala, sim. A nossa cozinha ia até lá abaixo, isto era um quarto. Onde são as salas, onde são as salas, era um quarto. E isto era uma sala. A nossa sala de jantar, os quartos e a cozinha, que ia até lá abaixo. As mesas, era o quarto, não é? Era o nosso quarto, diz Carenças. Esta é a quinta vez que venho a Goa. Cada vez mais feliz por estar nesta terra lindíssima. E agora, esta nostalgia foi uma surpresa muito grande para mim, muito grande, porque é um bocado da minha infância. Eu acabei de ir para Portugal para uma viagem, e em Óvidos, eu vi uma foto deste lugar. Era uma casa, que era apenas assim. E eu disse, que brilhante é isto, de começar um restaurante. E essa ideia continuou a... eu continuo a mulling sobre a ideia, e eu disse, ok, um dia, talvez, eu vou realizar isso. Então, como o Café Nostalgia come to it, Margarida Tavra, as you know, as got Nostalgia in the south e ela é minha filha. Então, um dia, eu fiquei falando, e eu disse, ok, isso é um lugar para um prazer, um café, um prazer, mas o que é a comida que vai ser? Então, em meu mente, é uma combinação de um bom e um bom e um bom e um bom e um bom que vai acontecer, e é assim que começamos a começar esse restaurante. Quando o Nikhil quis uma tazca nas fontainhas de São Tomé, depois eu lembrei da Airito que estava em Márquesecate e eu disse, Airito, ambos falem, e veja, não dê alguém mais, não rende alguém mais, até que nós falámos que a ideia foi crescendo, única coisa era que não podia ser tazca e tem que ser café e a vida continuar como café. Gente que vem aqui gosta mais do cabidele de pato, o sorpotel, e os croqués, os liçóis, também são apreciados. Nós também servimos aqui os pastéis de nata que é feito por nossa vizinha aqui, Marlene, que são bem apreciados e gente gosta de comer isto. Embora a casa seja da família Andrade, eu sinto muito feliz e orgulhosa da minha amiga, nossa boa amiga, Margarida Távora e Costa, muitos amigos, tanto como também que ela e o seu sobrinho Niquilo, pensaram em memória do Nandinho, que é o marido dela e também era nosso amigo, fazer este cantinho tão bonito, café nostalgia, que é um café que tem um chamariz, é um chamariz para toda a gente de todas as nações que têm vindo cá, falam português, falam alemão, falam inglês, seja o que for, a língua, mas estão todos unidos e gostam imenso e apreciam os patiscos deliciosos da Margarida. Eu sei como todos que vêm para a Raya ficam surpreendidos com o café, portanto, o café vai ser uma coisa própria da nostalgia e eu vou tentar ver se eu posso trazer as chávenas de lá. Portanto, tenho, francamente, muita família e muitos bons amigos que ajudaram mandando toalhas de mesa, chávenas de café, cápsulas para o café e andorinhas e muito. E ainda, agora estão mais previstas. Cada um agora quer dizer Margarida, nós vamos mandar mais doze toalhas de mesa. Já comprei mais doze para chegar antes de Páscoa. Portanto, eu acho que é um esforço também de todos que estão lá, de família e amigos, que estão a percorrer o percurso do café. Depois de começar este café, o, como se diz, o response foi muito bom. E gente, ou curiosidade, ou comer boa comida, nós temos gente todo dia aqui. Até servimos a bica e quase a gente diz que pensamos que estamos em Portugal.